Olá, olá! Salve, salve! Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Pra já começar animado lá pra frente pra dar aquele incentivo, clica aí em curtir, por favor. Recomende pros amigos, não custa nada. Copia o linkzinho, manda lá no WhatsApp. E ó, se inscreva no canal e ative aí o sininho. Por quê? O sininho é importante porque quando o sininho está ativado, você receberá uma notificação que mais um vídeo, mais um conteúdo exclusivo pra você que curte português e pra você que também não curte, os seus traumas vão acabar. Bom, e o vídeo de hoje é matador. Nós vamos falar sobre três dicas. É, três dicas pra você estudar a redação. Muitas vezes você não sabe por onde começar, né? Muita gente traz aquele trauma lá do colégio que só de ouvir a palavra redação já começa a ter calafrios. Se você é uma dessas pessoas que tem pavor de ouvir a palavra redação, você está no vídeo certo. Então agora, confira comigo três dicas matadoras pra se dar bem na redação. Primeira coisa é ter foco no estudo. Então vamos lá. Primeiro pensamento, estudar com foco. Ah, professor, mas isso é muito básico. Quase todo mundo fala. Mas as pessoas não falam pra você uma estratégia pra estudar a redação. Estudar a redação exige uma concentração muito grande. Obviamente, todas as matérias exigem que você esteja concentrado naquilo que você está fazendo. Mas a redação exige que você leia muitas vezes o texto que está ali numa prova e a redação exige que você crie. Qual a diferença da prova de redação pra outra prova de X? Cara, a prova de X você tem o suporte, o apoio das alternativas. Ou seja, num momento de desespero, o que você vai fazer? Ah, meu filho, você não vai deixar em branco. Você vai acabar colocando alguma coisa. A redação você tem aquela folha em branco. Você lê a proposta e você fica olhando pra ela e fala Caramba, o que eu vou fazer? Como que vai nascer um texto? Quando você for estudar a redação, você precisa estar concentrado naquilo. Então, o que eu sugiro que você faça? Siga uma estratégia que chama Estratégia da Recompensa. Você vai recompensar o seu cérebro por aquele período de concentração que você teve. É muito comum quando você está estudando que você deixe lá o seu celular do lado. Deixou o seu celular lá do lado. Beleza. Aí o que acontece? Você está estudando e de repente acendeu aqui uma notificação de WhatsApp, por exemplo. Ou seja, o seu olhar já saiu da folha que você estava começando a ter ideia pro seu rascunho e já partiu pra cá. Você já fragmentou o seu raciocínio. Já vai ficar ruim? Você está cansado. Ah, a ideia não vem, a ideia não vem. Ah, deixa eu pesquisar alguma coisa aqui. Aí você vai lá, abre o celular e começa a mexer no WhatsApp, no Facebook. Cara, não vai rolar. Ah, pessoal, mas eu preciso pesquisar. Você vai começar pesquisando, então. Pesquisa tudo que você tem pra pesquisar. Quando você for olhar pro seu papel pra escrever, esqueça o celular. E concentre-se ali em 5, 10 minutinhos, 15 estourando. Eu, 15 minutinhos no máximo. Concentrou, produziu um pouco nesses 15 minutos, mesmo que seja 5 linhas. Professor, eu gastei 15 minutos pra fazer 5 linhas. Beleza. Depois desses 15 minutos, dá uma pausa e recompense o seu cérebro. Como assim recompensar? Você vai lá, pega o seu celular, aí sim você vai mexer. Ah, deixa eu conversar com alguém aqui. Ou, vai lá, dá uma pausa, levanta. Pega uma água, pega uma coquinha, pega uma coisa pra você comer, um cafezinho. Dê uma relaxada aí de uns 5 minutos, 10 minutos, volta a estudar. Aí você pode pensar assim, mas professor, caramba, não vai acabar nunca? Por quê? Eu estudo 15 minutos e aí descanso mais uns 10? Não faz mal. Parece que você vai demorar mais tempo. Só que o ganho pedagógico vai ser maior porque você tá fazendo aqueles 15 minutos totalmente concentrados. Agora, não adianta nada ficar 30 minutos olhando o celular, revezando. Então, revezamento não é legal. Segunda dica matadora. Fique atento às atualidades. A redação sempre vai trazer, em especial a redação no Enseja, que é uma dissertação argumentativa, ela sempre vai trazer pra discussão um problema. Nenhuma prova vai falar assim, escreva sobre a beleza da vida. Escreva sobre a alegria de acordar de manhã, às 11 horas. Não, ninguém vai colocar um tema assim, todo pra frentex, feliz da vida. Não, os caras vão colocar algum problema, em especial problemas que envolvem a sociedade. O que eu recomendo? Ficar lendo jornal, revista? Se possível, sim. Mas eu garanto que muita gente que tá me assistindo, você pode ser uma dessas pessoas, você tá me assistindo e falando assim, professor, eu odeio, primeiro que eu não tenho jornal, segundo que eu acho que eu não tenho muita paciência. Como que eu fico por dentro das atualidades? Cara, fica aqui comigo no canal, porque o Português Fácil vai trazer pra você algumas aulas de atualidades. Acompanhe a sua rede social. Vamos supor que você tá vendo muita gente postar uma notícia, ou até um meme. Muita gente tá postando um meme. Cara, por que que será que tem tanta gente postando sobre meme? Pesquisa no Google daí. Aí é um tempo de você estudar na internet. Meu, pega e pesquisa. Por que, gente? As redes sociais, nós temos que tomar cuidado com notícias falsas? Temos, mas as redes sociais trazem muitas fontes pra gente estudar. Então, o conselho é, fique por dentro das atualidades. Fique atento às postagens dos seus colegas, dos seus amigos virtuais. Se muitas pessoas começarem a postar sobre o mesmo assunto, indica que isso é importante. Pesquise pra você conhecer um pouco mais sobre esse determinado assunto. Beleza? Terceira dica. A terceira dica tem uma recomendação dupla. Tipo, dois em um numa dica só. Comece a escrever e agora pare de reclamar. É, pare de reclamar. Tem gente que fica muito assim. Você já aprendeu algumas coisas e aí a pessoa fica. Eu não sei fazer redação, professor. E aí eu não sei por onde começar a minha ajuda. Há anos que eu não escrevo, professor. Cara, você já recebeu ajuda. Você pode encontrar aqui no canal um vídeo que eu falo sobre dissertação argumentativa. E resumidamente, cara, eu falo que dissertação argumentativa é escrever sobre um tema e dar opinião. Se você já entendeu isso, concorda comigo que você já tem um ganho de ensino? Você já tem um ganho pedagógico? Então você não pode olhar pra mim, olhar pra alguém e falar assim. Professor, eu não sei nada de redação. Cara, você sabe sim. A partir do momento que você sabe que a dissertação argumentativa é um texto que dá opinião, você já sabe. Tem gente que vai fazer a prova e começa a contar a história de vida. Essa pessoa sim não sabe nada. Agora, você que tá assistindo o vídeo, você sabe. É preciso confiar, elevar essa autoestima e não jogar a sua vida e a sua energia pra baixo. E aí eu disse também que é importante começar a escrever. Aqui no canal nós vamos trabalhar com a estrutura da dissertação. Mas o que eu recomendo? Comece a escrever textos de opinião. Então, independente ainda da estrutura da dissertação, nós vamos chegar a estudar tudo isso. Mas comece a escrever. Pegue um assunto, escreva a sua opinião sobre esse assunto e dê pra alguém ler. Se essa pessoa, sem você, você não pode falar, hein? Não vale falar assim, ô, lê o meu texto aí sobre febre amarela. Não. Não pode falar o tempo. Fala, ó, lê o meu texto aqui de opinião. Se a pessoa conseguir perceber sobre o que você tá falando e qual é a sua opinião, meu amigo, você tá no caminho. Então, coloque essa tarefa na sua vida. Comece a escrever. Livre, tranquilo em relação à estrutura. Só escreva pra destravar e pra perder o medo. E confie em você. Porque você pode. Você é bom. É isso aí, meu querido, minha querida. Se você gostou mais uma vez, se assistiu o começo e deu aquela boiada, volta esse vídeo quantas vezes precisar, indica os amigos. E se você não prestou atenção no meu pedido no início, que foi pra se inscrever no canal, pra curtir aí, faça isso agora. Vale muito a pena. Esse é o Português Fácil. Eu sou o professor Thiago Moralello. Beijos e abraços. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. E aí, o que que é bom. Preciso falar alguma coisa pra encerrar esse tópico, pessoal? Entendeu? Vamos lá. Próximo. Tchau.